No ano dos fuzileiros do ano de 2016, para quem é cursado no ano de 2017, nós temos o seguinte, determine o máximo divisor comum, o MDC, dos números 12, 15 e 18 e marque a resposta correta. Você tem o 12, o 15 e o 18. Vamos lá, vamos fatorar. Por 2, dá 6, dá 15 e dá 9. Por 2, dá 3, dá 15 e dá 9, porque não divide. E agora por 3, vai dar 1, vai dar 5 e vai dar 3. Por 3 de novo vai dar 1, dá 5 e dá 1 e por 5 de novo, que vai dar 1, 1 e 1. Agora a gente vai circular o número que dividiu em sua linha todos ao mesmo tempo. Esse 2 não dividiu, porque eu repeti o 15. Esse 2 não dividiu, porque eu repeti o 9 e repeti o 15. E esse 3 sim. Esse 3 não e esse 5 não, porque ambos eu repeti, no caso, na linha abaixo. Então, a única que se adequa a essa resposta, guerreiro, alternativa C. Então, toda vez que você quiser fazer o MDC, você vai efetuar a fatoração do MDC e vai circular depois aquele número ou aqueles números que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Tá certo, guerreiro? Sem perder o foco. Vem comigo aí. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar aqui em cima pra você o link do link que vai se inscrever no meu canal. Também não esqueça de dar aquele like nesse vídeo. E se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E também convide os seus amigos a participar. Valeu!